Fala galerinha ligada no canal Olho no Olho, tudo beleza? Maravilha, maravilha, mais uma vez aqui com vocês, eu sou Fabrício Galvani e você está ligado no canal Olho no Olho. É isso aí galera, nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse lubrificante aqui, Honda 06MTF, lubrificante para câmbios manuais das linhas Honda e de veículos. Atendendo a pedidos, quero de antemão mandar um forte abraço para o Alan Guimarães, inscrito do canal, que já havia me perguntado com respeito a esse lubrificante e outros inscritos e comentários que também fizeram no canal com respeito a informações deste lubrificante ou dessa aplicação, que é o lubrificante aplicado em câmbios manuais da linha da Honda. A indicação lá da Honda pessoal é de um lubrificante genuíno, obviamente, e não tem uma segunda opção, não tem a característica desse produto nos manuais da Honda. Muitos proprietários devem ficar procurando alternativas e não vão encontrar, porque esse é um daqueles produtos exclusivos de montadoras e você vai procurar um produto equivalente e não encontra. Você acaba tendo que ficar nas mãos da montadora com o produto indicado, fabricado, conforme sua indicação. A gente vai bem aqui falar um pouquinho sobre a característica desse produto, informações adicionais que a gente buscou sobre esse produto. Ele é um lubrificante importado, tá ok? Ele é fabricado pela JX Nippon e ele é importado pela Chevron no Brasil, como vocês podem ver o frasco, né? O frasco da Texaco. Ele é um produto importado pela Chevron e comercializado, né? Em nome da Honda. Esse é um lubrificante mineral, tá ok? Honda 06MTF. As suas características não constam no frasco. Eu tentei buscar informações junto à Honda no 0800, já tentei buscar informações junto à MP, na concessionária, né? Então, primeiramente, o primeiro passo que a gente fez foi ligar na autorizada, perdão, ligar na Honda no 0800, buscar informações com respeito ao produto. Lá, ninguém sabe de nada. Ninguém consegue te dar nenhuma informação mais precisa quanto à característica de lubrificantes. Pedem para que você procure a autorizada. Você procura a autorizada e eles também não têm nada de informação para te passar. Então, o meu próximo passo foi entrar em contato com a MP, né? Mandei um e-mail para a MP, mandei um e-mail não, na verdade eu liguei para a MP no 0800 e pedi informações com respeito à característica desse produto. Uma vez que, na própria resolução da MP, né? A norma que rege a parte de lubrificantes, exige que os fabricantes indiquem, né? A viscosidade sai dos lubrificantes. Isso só não é válido para lubrificantes dois tempos e lubrificantes de transmissão automática e direção hidráulica. Esses não têm necessidade. Os outros, é necessário. É uma norma que consta lá na MP. Então, é obrigatório constar essa informação. E esse produto não tem, tá ok? A viscosidade sai e nem mesmo a classificação API desse produto, ou qualquer outra que seja. E foi esse meu questionamento com o pessoal lá da MP. Após um bom tempo, tá? Porque eles te pedem em alguns dias de prazo, não me responderam. Entrei em contato novamente, solicitei a informação novamente, né? Havia informado que já tinha ligado uma primeira vez. Aí sim, após alguns dias, né? Acho que uns sete dias mais ou menos depois da primeira tentativa, depois do prazo da primeira tentativa, me retornaram um e-mail informando que, por se tratar de um produto, né? OEM, ou seja, um produto de montadora exclusivo, ele não precisa, né? Dar essas informações. O que, no meu ponto de vista, acho um pouco ruim, tá? Porque se a lei existe, é pra todos, né? E, nesse caso de produtos exclusivos, eles têm esse direito, digamos assim, de ficarem blindados com respeito a informações, né? De dar informações. O maior prejudicado, né? É o consumidor que não sabe o que ele tá usando no câmbio dele com respeito a características. Mas, segundo informações que me passaram lá, tá? Esse lubrificante que me deram informações com respeito ao registro desse produto, a única coisa que eles me falaram que é um produto mineral, né? Conforme tá descrito no frasco. E a sua característica fisico-química, né? Seu índice de viscosidade é maior do que 120, e também a sua viscosidade cinemática a 100 graus Celsius é de 7,265 cento-stokes. O que na tabela SAIJ 306, que é aquela tabela indicativa para lubrificantes de câmbio, se você consultar, ele vai se enquadrar como um lubrificante 80. Então, essa seria uma característica desse produto. Não, a gente não pode afirmar que é essa, tá ok? Porque não tem ficha técnica para a gente consultar e essa foi a informação que a ANP nos divulgou. Então, isso é o que a gente tá repassando para vocês aí, consumidores, proprietários de rondas, né? Que querem saber sobre esse lubrificante. Um outro detalhe muito importante, né, que a gente tem que comentar aqui, é que esse produto, lá no manual, indica, dependendo do ano que você consultar, indica períodos de troca diferentes, tá ok? Eu consultei o manual de 2001, por exemplo, indicava lá 40 mil quilômetros, com observação de que poderia ser feito trocas antecipadas, dependendo do regime de uso do veículo. Não consultavam meses de troca. Já em outros manuais, por exemplo, consultei de um Honda Civic SI, indicava um período de troca de 80 mil quilômetros, que era o dobro do anterior, né, que eu citei aqui agora, porém, indica já um período de tempo. E esse período de tempo é de 48 meses, ou seja, o que ia acontecer primeiro, o tempo ou a quilometragem. O que você tem que ficar sempre atento é com respeito a essas pequenas informações. Se o seu manual indicar 40 mil, 80 mil, né, você vai estar seguindo lá, e obviamente, se indicar o tempo, também você tem que seguir a questão do tempo. Mas, se você quiser trocar antes, não há nenhum problema, né, se você ficar com receio, você pegou o carro, agora você não sabe se o dono trocou ou não trocou, na vida das dúvidas, você troca para garantir, tá? Você vai pagar para ver, às vezes você vai pagar caro, né, o seu câmbio pode ser o maior prejudicado na história, se você for pagar para ver. Com respeito a valores, esse lubrificante sai na faixa aí de R$70,00, R$60,00, R$70,00, obviamente que vai oscilar nesse preço, é o que é comercializado nas autorizadas. Uma outra informação muito importante, e que eu acho, assim, muito contraditória, que consta no manual da Honda, é que ela indica que, se você não encontrar esse lubrificante, o 06MTF, qual lubrificante que você poderia colocar, já que você não sabe que óleo que é esse, você não sabe se ele é um óleo 80, se é um 7580, se é um 7590, você não sabe que viscosidade que esse cara tem, que classificação que ele possui. Então, lá ela indica uma opção muito louca, que é a aplicação de um lubrificante de motor, né, você poderia colocar um 10W30 no câmbio, não que isso seja uma coisa tão louca assim, tá galera, que eu tô falando, porque existem câmbios que utilizam lubrificantes de motores, tá, tudo depende do projeto, de quem fabricou o caixa de câmbio, né, os testes que ela fez, e o lubrificante que ela pretendeu utilizar, que foi aquele mais adequado. Existem sim câmbios que utilizam óleo de motor, contudo, eu falei assim que é uma coisa meio louca, porque ela fala que é pra usar o óleo de motor, só que ao mesmo tempo que ela dá com a mão, ela tira com a outra, porque ela fala que isso pode prejudicar o seu câmbio, então ela tá falando que você pode usar uma coisa que vai foder, vai ferrar o seu câmbio, é uma coisa muito louca, né, não sei porque que a Honda fez isso, mas infelizmente ela fez isso e tá lá no manual, tá, você pode consultar qualquer um manual que ela dá essa informação, fala que na falta desse lubrificante, provisoriamente você pode usar um 1030, não que seja necessariamente um Honda, mas qualquer outro 1030 ou até 1040, em alguns manuais também constam, que é um lubrificante de motor, só que pelo motivo desse lubrificante não conter a carga de aditivação, que é a mais indicada pra linha de câmbio, né, aquela carga de aditivação de extrema pressão, né, que tem ali nas engrenagens, ele não vai suportar e vai ocasionar um desgaste prematuro das peças, então ela fala que você não pode ficar com esse óleo, você tem que colocar ele e logo em seguida substituir, então por que que já não indica um lubrificante que seria, digamos assim, o mais próximo do correto, né, pra pessoa utilizar provisoriamente sem que ela tenha um dano ao equipamento. Um outro comentário aí que o nosso amigo Alain Guimarães fez comigo, né, buscando informações com respeito à aplicação de um lubrificante na linha desses câmbios, né, principalmente do câmbio SI, que alguns proprietários reclamam de que esse lubrificante, né, o original, ele não aguenta muito, né, a quilometragem indicada e acaba tendo aquele desconforto nos engates de marchas e tudo mais, que existiriam outras opções, tá, com aplicação não aqui no Brasil, mas fora, né, que seriam substitutos a esse produto. Ele até citou alguns, né, que venho citar aqui pra vocês, né, com respeito a marcas, né, que tem lubrificantes, pessoal lá fora utiliza, diz que tem um bom resultado, porém aqui ele não conhece ninguém e tá buscando aí informações e também alternativas pra estar encontrando esses produtos, que é o AMS Oil, é um lubrificante aí chamado Synchromesh 5W30, ele tem uma viscosidade diferente, obviamente assim, do que seria, digamos, esse produto, que seria tipo um SAI 80, né, conforme a INPE nos informou, porém ele tem uma característica, né, se você consultar lá as características fisicoquímicas dele, ele seria um produto, digamos assim, com características até um pouco superiores em níveis de índice de viscosidade e nessa viscosidade cinemática 100 graus Celsius. Se alguém aí tiver assistindo o vídeo, já utilizou esse produto, né, dá um feedback aí pra nós ou até outros produtos que existem em outras marcas, Redline, Purple e da GM que fabricam esse lubrificante Synchromesh, porém, eu consultei lá informações via internet, né, que esse AMS Oil, ele substitui, né, vem na própria descrição que ele pode ser, que ele substitui, né, um substituto do Honda MTF, assim como de outros lubrificantes de outras montadoras, né, seria uma alternativa de uso pra quem tá procurando um produto aí nessa linha, contudo, ele é um produto importado. Até me fizeram algum questionamento com respeito à aplicação de um lubrificante 7580, 7590 nesses câmbios, tá, infelizmente eu não posso tá indicando, tá, galera, a aplicação desse tipo de lubrificante nesses câmbios, porque como não existe, digamos assim, uma característica que a gente pode se basear, tá, é, uma dada pela própria, pelo próprio fabricante Honda, no caso, né, a gente não tem a ficha técnica desse produto pra gente poder procurar uma alternativa, digamos assim, a altura desse lubrificante que seria um equivalente direto, então, infelizmente não posso indicar nenhum outro produto que não esse aqui, né, essa é a questão da exclusividade de aplicação de lubrificantes em determinados casos, isso pode acontecer não somente em câmbio, como motor diferencial, né, é, está sujeito a qualquer tipo de lubrificante, até direção hidráulica, como no caso da Honda, né, tem um lubrificante específico pra direção hidráulica dela, que até tem um vídeo aí, né, feito há algum tempo atrás, até vou deixar na descrição aí pra vocês, caso queiram assistir. Então, se você tem um Honda, independentemente do modelo, a gente fala bastante aqui do Civic, né, porque foi o que os inscritos aí do canal possuem e me questionaram, né, mas, independentemente do modelo, né, sendo de transmissão manual, né, se você for aplicar um lubrificante, você tem que seguir, né, obedecer a recomendação aí e utilizar o 06MTF. Pra quem estiver buscando essa alternativa, como o Alan Guimarães aí, tá buscando uma opção aí superior, né, a opção seria conseguir importar o Syncromesh MS Oil ou de outros fabricantes que atendam a especificação, ou seja, um produto substituto ao 06MTF. Lá fora o pessoal comenta um pouquinho com respeito da mistura, né, então o Alan me perguntou, lá fora o pessoal faz a mistura, né, do 06MTF com 5W30, eles colocam a mistura dos dois no câmbio, isso dá certo? Bom, pessoal, a gente não pode afirmar aqui que essa mistura vai dar certo, né, porque cada câmbio, né, exige, tem os seus componentes, né, todos os metais que estão ali, né, os polímeros, o lubrificante vai entrar em contato com eles, então é necessário um equilíbrio, tá, de aditivação e tudo mais, pra que esse produto não agrida esses metais e, consequentemente, né, esses polímeros e garanta vida útil, período de troca, né, conforme o fabricante busca, né, muitas vezes um período de troca estendido, que é o que a maioria dos fabricantes tem visado hoje, né, mas como eu já digo em outros vídeos, né, o lubrificante pra câmbio manual automático de vida eterna não existe, galera, sempre vai ter que ter um período de troca, né, se você quer garantir vida útil do seu equipamento, faça a troca, né, preventivamente. Então, nesses casos, a mistura aí, né, não vejo objetivo, né, a não ser que você queira fazer um teste e fazer essas misturas e correr o risco de prejudicar o seu câmbio, porque você tem que ter uma análise, né, desse lubrificante, né, pra ver se tá tendo algum desgaste desse produto, né, então se você quiser fazer um teste, você vai ter que fazer um teste bem mais profundo, né, avaliando o lubrificante que foi retirado desse câmbio e, consequentemente, aí, né, as informações que ele vai trazer pra você com respeito, né, essas características de desgaste, né, que são vários testes, alguns testes que existem aí na parte de lubrificantes pra poder avaliar esse informativo e te dar um feedback se o que você tá fazendo, né, tá te trazendo prejuízo ou não. Então, a pessoa tem que correr o risco e assumir isso daí, a gente não pode indicar esse tipo de mistura, né, então, infelizmente, no momento, o que tem, né, pra hoje é a aplicação do Genuíno, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você já é inscrito no canal, muito obrigado, se você não é inscrito ainda, se inscreva, isso é muito fácil, muito prático, só clicar no botãozinho inscrever-se e o que eu peço pra vocês é que se você gostou, dê o seu joinha e compartilhe com seus amigos aí nas redes sociais porque isso ajuda bastante a divulgação do nosso canal e, consequentemente, aí, pra gente tá produzindo novos e novos vídeos e postando aqui pra vocês, trazendo informações, novidades, né, sempre um conteúdo legal pra aumentar aí o leque de informações e conhecimento pra vocês, beleza, galera? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!